Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em seus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em seus braços pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor? Foi assim que começou minha felicidade Eu, você, o sol e o mar E mais de mil paisagens pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor, não sei porquê Hoje é porquê Hoje é porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você, estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou minha felicidade Oh 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 Amém.